Eu vou mostrar agora, ele já estando mais conectado, paro e faço ele sentado, e aí faço o luring de novo. A ideia é que ele fique totalmente focado na minha mão, atraído, luring, para criar um efeito imã no filhote. Faço a alavanquinha para cima, induzir ele a sentar e reforço. Movimento novamente. Faço o girinho 360 mais parado, mostrei a mão aqui quando ele travou, aí parei, subindo a mão. A mão eu não subo muito, tá? Observação. Como a gente está adiantando já o processo com ele, esse foco que ele está desenvolvendo na aula, pelo recurso do alimento, vai fazer ele ficar mais relaxado, porque é muita concentração para o filhote. Você vê que o tempo todo ele está concentrado na minha mão, está focado. Estou trabalhando em um local que não tem distrações, está mais focado em mim, olha. E também está andando. Observação que a família vai ter hoje. Você vai ficar mais calmo, mais cansadinho na parte da manhã. Ficou? A família vai fazer a mesma prática de treino, usando reforço contínuo. Reforço contínuo vai ficar dando toda hora o petisco. No final do dia, porque a gente gasta a energia do filhote, também fazendo os treinos para ele se manter mais calmo. Olha, mostrei a mão. Sabe o que deu o truquinho agora, puxando para trás? Aí eu vou lá e mostro a mão e reforço. Então, quando muitas vezes o filhote está nesse movimento, olha, joguei para cá. Eu posso dar uma puxadinha na guia bem suave, aí ele veio para mim e eu reforço. Olha, olha que legal. Eu estou aqui, né? Vou se movimentar, vou dar uma tensionadinha na guia bem de leve. Para ele entender que essa puxadinha que eu dou na guia, trazendo ele para mim, está relacionada a algo positivo que ele vai receber. Olha só que legal. Tem uma puxadinha. Ele sentiu uma sensação e aí eu fui lá e reforcei. Vou mostrar de novo uma puxadinha que eu faço bem suave, olha. É suavidade, olha. Por quê? Quando estiver andando no shopping, na rua com ele, se ele não tiver isso muito bem desensibilizado, ele pode se assustar. Toda essa preparação que você tem que fazer com o filhote é no ambiente controlado, no ambiente onde o filhote vive. Até aguardar o momento certo que o veterinário vai estar liberando, após as vacinas, a saída dele na rua. Então, a gente já faz todo esse preparatório dele bem antes de ser liberado. Agora, evita dele criar agressividade com a guia e também com a rua, que vai ter muitas coisas que ele não conhece, que ele vai começar a estar vendo ali visualmente, barulhos, né? Então, a ideia é essa. Fechou?